O que fala a NBR 5410 a respeito da sessão obitola que eu devo usar para as fases nos meus circuitos elétricos? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tenho por hábito de falar nos meus canais que a NBR 5410 é a bíblia da elétrica, e toda vez que você a consulta para fazer um serviço, executar uma atividade na área da elétrica, certamente essa sua atividade vai ficar bem feita. Eu peço a todos os participantes do canal que se inscreva no canal, divulguem suas redes sociais e nos ajude a melhorar na qualidade e visualização dos nossos vídeos. Colabore com o nosso canal. De acordo com a NBR 5410, para o circuito de iluminação, eu posso usar o fio com a bitola ou sessão de 1,5 mm. Também, de acordo com essa mesma norma, para TUG, tomadas de uso geral, eu posso usar como menor sessão ou bitola o fio 2,5 mm. Para TUG, que é tomada de uso específico, podemos dizer aqui, ou usar como exemplo, chuveiro e ar-condicionado, a sessão ou bitola do fio será dimensionada de acordo com a potência do equipamento. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes que se inscrevam no canal, dê o seu joinha e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar no crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Simples assim.